O CIDADE NO BRASIL 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 grande nação mestiça, a única grande nação mestiça do mundo. Isso nem é a opção que se deu. Nos dá uma lição, é uma coisa, é um filme, é leitudo didático, né? Toda beleza plástica, toda cor, toda, toda. Ok, corta muito bom. Ô Jorge, o povo conhece um pouco assim da tua vida, porque se escreve muito com você, mas biografia, por exemplo, eu nunca vi mais ou menos. Quando você nasceu em Leão, na Bahia, você podia dar algumas informações sobre as coisas? Eu não nasci em Leão, eu nasci no lugar chamado Ferradas, no distrito do município de Itabuna. Agora eu vim para Leão, só 10 anos de idade, depois que meu pai foi ferido, não fez barulho, etc. E meu pai veio e montou uma tamancaria em Pontal e Leão. Ficava ele e minha mãe fazendo tamancaria. Eu vim para Leão e eu fui um menino de Leão. Aí começou a minha vida, eu assisti àquela saga colossal, da conquista das terras, da plantação de cacau. No qual eu aviria de escrever Terras dos Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus, Gabriela Crati Canela, etc. Quer dizer, eu sou um menino de Ilhéus nascido em Itabana. Depois você veio para Salvador, estudou direito? Aí eu vim para Salvador, menino. 11 anos de idade, 23. E aí começou a minha maravilhosa aventura da vida popular baiana, que dura até hoje. Eu comecei a viver misturado com o povo da Bahia. Comecei a conhecer a Bahia, a cidade de Salvador, por dentro. No contato diário e com todo o povo, nas candomblé, nas feiras, no mercado, nos saveiros, viajando recôncavo. Começando essa amizade que se tornou realmente íntima entre eu e o povo da Bahia. Começou a ir. E aí, ainda em Salvador, aos 18 anos, eu escrevi o País de Carnaval, que seria publicado no Rio no ano de 31. Ou seja, há tantos anos. Você já tinha o Cacau só escrito, ou você... Não, eu escrevi o País de Carnaval. E só dois anos depois, regressando às fazendas de Cacau, em 33, eu escrevi o Cacau, e em seguida o Suor, que era a lembrança mais imediata da minha vida, nesse período de minha adolescência na Bahia, quando eu morei no Pelourinho. Eu e Clóvis da Mourinha, e eu morávamos ali no Pelourinho, naqueles imensos caldarões, que eram os porquícios terríveis, né? Então, você tinha o... Você escreveu o País de Carnaval, o Cacau, o Suor, e entre que idade e que idade? Dos 18 aos 20... Dos 18 aos 20 anos. 18 aos 20 anos. Às 20 anos, exatamente. Ô Jorge, o sucesso de público e de crítico, ou seja, o seu sucesso, aconteceu logo, para sair dos seus primeiros livros? Não, foi o Carnaval, não foi o Carnaval pelo sucesso de estima intelectual. Mas já Cacau foi um livro popular. Se vendeu a primeira edição, que era para a época, então, relativamente grande, eram três milhares exemplares, e quarenta dias. Era um livro que rompia com a tradição do romance rural brasileiro, contando a verdade, etc. E daí em diante eu creio que fui um escritor que sempre teve público e... Tive uma crítica sempre muito religiosa, até certo momento. A crítica sempre discutiu muito, né? Pelos motivos mais diferentes, e às vezes contraditórios, né? Mas, no começo... Fora editado no Rio, os livros ou na Bahia? No Rio, eu nunca tive nenhum livro editado na Bahia. Você escreveu na Bahia e... No Bahia os primeiros, depois... E foi o seu primeiro editor? O primeiro editor foi Chimit editor, ou seja, o poeta Augusto Filipe Chimit, que em 30 abriu uma pequena editora do Rio, que foi muito importante. Foi editor do Graciliano, foi editor do Cala Grande, fez alas de Humberto Freire, foi editor do Aruba... É o poeta, o gordo do poeta. Você tinha ligações com... com muitas ligações com os modernistas de São Paulo e com os intelectuais de Pernambuco, ou você era um pouco desligado? Eu tenho a impressão que, para nós baianos, o modernismo de São Paulo chegou com um grande atraso, né? Chegou por volta de 28 na Bahia, essa coisa, e teve uma certa influência, sobretudo sobre o pessoal do Arquiplexa, Godofredo Filho, Ed Simões... E o pessoal de Pernambuco, aconteceu a ligação de Lins, o Gartão Fris, mas o movimento regionalista do Gilberto Ficou. Mas, Jorge, aí você estava falando dos modernistas, dos regionalistas de Pernambuco... Mas você sabe que nós, na Bahia, já naquele tempo, clamávamos que for uma literatura nacional com conteúdo universal. Eu, pessoalmente, não me sinto muito influenciado pelo modernismo, apesar da amizade que havia de me ligar depois à grande figura do modernismo, como, por exemplo, o Oswaldo de Andrade. Aliás, eu aqui vou te mostrar. Oswaldo pintado pela... É o quadro lindo, é o quadro lindo, é o quadro lindo na porta, né? O meu avô de baixo famoso. E havia de ligar a placa de carvalho. O que você tem aqui? Você tem o meu retrato feito pelo quadro. Esse... Mas nós, na Bahia, constituímos, em realidade, um movimento independente que não teve, no momento, a repercussão nacional que tiveram os outros, mas que haveria de dar depois o quê? Havia de dar um estoísta como Edson Cacero, um poeta como Sozinho e Esporte, sabe? Quer dizer, dois, duas figuras exponenciais. E havia de dar vocês todos que nasceram de nós, quer dizer, Mário Cravo, Caribé, Caladã e Neto, General Augusto, todos os pintores do cinema baiano, Glauber Rocha, Paulo Gil, todo esse pessoal que veio. E os meninos que nasceram de Caíme, né? Pois nós, quer dizer, Caetano, Gil, toda essa cultura baiana, toda essa criação baiana que tem a sua originalidade, que no fundo não tem aquela, aquele capoeira modernista, nem tem uma certa dureza a perna do cara, que é aquela coisa baiana que... você não é barro, aquele baiano que tem de... de cristalho, de magia, não é de força, de humanidade, de comida, de forno, não tem... de que exemplo. O Bragão de Rocha, eu quero te fazer uma pergunta. Posso fazer? Pode, claro. Quando é que você vai filmar Terra do Sem Filho? Há três anos que eu tenho esse livro parado, foi filmado pela Atlântica. Há muitos anos, mas há três anos que você me disse... para ele o povo é isso aqui. E para ele o povo também é os internacionais, ele sabe. Que negócio era essa aí? É responsabilidade. Essa culpa é sua. Para você fazer aqui a promoção dos internacionais, essa culpa é sua. Você me conduz a mim responsabilidade. Mas a palavra verdade é essa, você vê, olha aqui. É a arte popular, quer dizer, é a força da cultura popular, que produz o quê? Produz esse homem genial que se chama Ordinário. um preto, um negro, caeiro da ilha de Taparica, que morreu há 29 anos no leste de Chagas, morreu da miséria e da fome brasileira. E tem o Vitaneiro. E que seria o maior descultor do Brasil depois do ali em Chardinho, se ele continuasse a produzir. Porque o que é de grande, por exemplo, na Bahia, é o povo. É a cultura, olha aqui. Aí. Não é? Conheça o homo do terreiro e cura a doença. O que tem que dividir? Conheça, você diz que... Essa medalha que deram o aniversário é sua parte mística. Tem função no Candomblé? O Candomblé é outra coisa. Porque nós vivemos o Candomblé desde o menino lá. Ele sabe que nós estamos profundamente ligados à vida baiana. Por causa disso, é o Candomblé. E o Caribé? E o Caribé, que é o ex-presidente do Axé, o Popolher, vai servir na Pai de Santo. Vai servir na Pai de Santo. Não, é isso. Não é isso, né? É isso, né? Agora, o Caribé da Bahia é... O Caribé é a própria Bahia, né? Você vê o que é a Bahia. Porque o que é a cultura baiana, a cultura popular que nós falamos. O homem que nasceu na Argentina que vem pra lá e que é o mais baiano de todos. O mais formidado de baiano. São baiano quanto o Gauber, São baiano quanto o Caíme, São baiano quanto o você, quanto o Mário Cravo, quanto eu. Vai lá. Vai lá. Isso aí é o filme de Valdeca. Não é esse, né? Isso aí é o filme de Valdeca. Podia ser um herói, Júlio. O dragão... O dragão da maldade. Podia ser um herói. Podia ser o Mário... Como é? E tem tarábica negra também na Bahia, né? Além dessa do Norte. tem uma outra significação. Você pode mostrar as duas figuras africanas também? Isso aí africana, você tem ali, você tem axus de ferro da Bahia, que são maravilhosos, os axus feitos por Manu, feitos por Mário, Mário Proença, que é fabuloso, né? É outro. Você vê agora tudo que parece. É difícil, inclusive, às vezes, você identificar uma peça de onde é, porque a cultura popular é a mesma coisa, né? Olha essa roda de sal. Essa aqui podia ser uma peria baiana. É, mas quando é hindu, hindu. Não é hindu? Não é? Isso aí é hindu. Você vê essa aqui, talvez devia ser uma... uma... acho que uma baiana da coisa, é justa, né? Porque tem muita influência, Moura também, Jorge, ou é mais a influência africana? Ah, fundamental é africana, não é? É aquilo que realmente... realmente... E esse sol que tem atrás de você, lindo? Esse é mexicano. É mexicano? Esse é mexicano. Ali é uma coisa seca, você vê? Essa mulher também é seca. Já aqui, ele é escandinavo, vamos estar juntos com essas duas coisas baianas. Você acha que o candomblé dá uma vitalidade aqui da baiana? Esse é nordeste. Ei, Jorge, você acha que o candomblé dá uma vitalidade aqui da baiana? Jorge, você é o Obá, né, Jorge? Eu sou o Obá. O Obá, o que é o Obá, exatamente? Porque é um público brasileiro, ele trabalha, isso aqui, você diz que a Nábia é uma nação. Um Obá, o que que é exatamente? É um chefe, é um ministro. Os Obá, eram os 12 Obá, são os 12 ministros de Xangô, é o título civil mais alto do candomblé baiano. São 12 Obá, dos quais somos caribeão Obá, o Dorival Caim é outro, o outro sou eu, e os outros nove são homens do povo da Bahia, meus caras. Sim. E aí, é, em primeiro lugar eu, depois eu mando por quê? É, porque o Chabal é o maior do Maracanil. é o que é o Chabal. É a família de Jorge Amado, Jorge, você tem que apresentar a sua família, porque você e sua família são as mesmas pessoas, de forma que é a tribo do Jorge. agora, agora, a minha família está a tribo do Jorge, eu acho que quando essa uma capa por minha mulher, você deve começar e acabar por ela. Eu acho que tem que acabar, começar e acabar por ela. Eu já disse isso, como eu sabia de que isso, eu já disse isso, meu filho e minha filha, João Jorge, eu já disse uma vez na indicatória que é a melhor pessoa que eu conheço, e falou, porque saiu a mãe, e falou, mas que não é a melhor pessoa, que eu conheço porque eu tenho muita vida, mas eu me falo, é pouco, dois filhos, dois filhos. Minas estão presentes, mas como é o nome deles? De qual o nome dos meus filhos falaram? Eu tenho dois filhos, Mariana e dos filhos, a Cica. Cica não, Cica. E os filhos de João? Bruno, que é o menino, e Maria João, que é a menina. Maria João, que é o cão. A gente está nos dois outros filhos, Maria, que é a mulher de João, que é uma filha, que eu roubei de um amigo meu muito querido, fraterno, Antônio Celestino, por internet de João, eu dei João, para roubá-la, e Pedro Costa, que, por internet de Paloma, eu roubei a outra amiga, o meu queridíssimo, velho amigo fraterno, que é o Adímo Costa Filho. Ao me ver, aí a família saiu, me deram os netos, aqueles netos que se dizem, né, quatro netos. Está voltando o Jânio, está voltando o Jânio da Mata. Jânio da Mata não vê, porque é que ela tem, o Jânio da Mata, o Jânio da Mata, diz que ele dizia, o seu outro irmão, Jão, 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 Fica lá, por que é que você não tem aquele pizuca? Me perseguiu na Bahia durante três meses. Joc, mas a gente tinha falado do seu irmão, Jão Elson? Não, está aquele que pegou, Jão Elson, e Fanny, a mulher dele, minha irmã também. Só está faltando mesmo o Jânio, e Luísa, minha irmã, que me fez parede, que graciliano, rama, e falta minha sobrinha, minha sobrinha, aquele que é o Santo Deus, que ele está aqui, amiga querida minha, olha aí, essa menina que está aí, a senhora, advogada, que menina, que tamanho, você também tem uma família longa, quer dizer, de grandes amigos. É, eu tenho grandes amigos, queridos amigos, ainda agora, estava discutindo aqui, os meus amigos, prazer, às vezes os meus parentes, tem os meus amigos, tá bom? Aí seguiu o telegrama agora, de uma querida amiga minha, Cátia Badal, compreende? Eu quero um bem, compreende? amizade e glória é o sal da vida, você sabe disso, porque eu tenho um nome de grandes amigos, não há nada que valha amizade na vida, não? Você saber que, de manhã você telefona pra canazã, nessa, Os calafonemas são sérios, o pessoal diz que, você o calazãs agora, é uma espécie de, você calazãs faz uma espécie de psicanálise, magia negra, magia branca, magia mistiza, então vai procurar, já isso, do futuro brasileiro, você vai fazer o que? Você vai fazer a minha boca, você vai fazer a minha boca, você vai fazer a minha boca, de um nosso querido amigo, seu e meu, João Baldo Ribeiro, grande mestre do Româncio Branco Ribeiro, grande mestre do Româncio Branco Ribeiro, dizendo o que o Baldo? O Baldo dizendo loucura, loucura, não tá, não é? Só tá voltando aqui o doutor Vinícius, volta o doutor Vinícius, o doutor Vinícius de Moraes, foi abaianado, foi amor, foi amorulado, continua abaianado, doutor Vinícius e abaiano, com um casamento, mas depois ficou baiano com a amizade, né, na base da amizade. Agora, Glauber, me responda a minha pergunta, que eu já lhe fiz, e você não respondeu. Quando é que você vai filmar Terra do Tempo? Filmar logo, Jorge, aqui eu assumo o compromisso com você, que dentro de um ano eu filmo. Eu filmarei depois, porque eu estou esperando energias positivas para materializar lá no Sequeiro Grande. Mas isso é mais uma promessa minha do que você, entendeu? Porta, porta! Música Música E o que você achou do filme que você tirou? Bom, eu achei deslumbrante, emocionante, eu fiquei o tempo todo arrepiada assistindo o filme. Acho que é a Bahia, é o filme mais assim, real, e é brasileiro, né, é o filme da nossa realidade agora, é o filme de um livro, famosíssimo, mas é Brasil, isso que é mais bonito. Eu sou brasileiro, eu tenho que gostar do filme só. Eu quero que eu falhe a declaração, só lê, que o filme de um filme foi você. Sem você, esse filme não existia. Não foi Nelson, não foi Nelson, não foi ninguém. Você, com a ajuda da sua irmã, não foi você. Deixa eu ver seu circuito. Não, filme do Nelson, não, filme do Nelson, grande filme do Nelson, eu não. Eu tive apenas a alegria e a honra de que ele trabalhava sobre o biológico, né, o filme é dele. O filme, eu vou repetir mais uma vez, é fantástico. É uma lição, é uma lição de a gente aprender esse país que a gente vive. A gente devia agradecer ao Nelson de fazer esses filmes pra gente e ensinar como a gente tem tanta coisa ainda a fazer nesse país, né. Pô, ensinar as pessoas a gostar do seu próprio país, né. Sabe, acho que o filme é complexo, né. Parabéns ao Nelson e a mim, a todos lá, que foi obrigado. E com esse tal, não é bom. Eu tô muito emocionada, tô com vergonha, porque tô chorando, mas é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Tô orgulhosa do Nelson, do cinema brasileiro e de ser brasileira, só. O filme representa realmente a luta do homem. A luta pela intolerância e realmente não foi fiel realmente à obra de Jorge Amado. Bom, eu não posso nem dar uma impressão sobre o filme. Eu acho que esse filme, todo brasileiro tem obrigação, ele tem uma impressão sobre esse filme. É a partir desse filme que cada brasileiro vai entender o que que ele é. Então é uma obrigação, é uma obrigação, além de ser um prazer, quer dizer, tem que ser uma obrigação de cada brasileiro consciente ver esse filme. E a partir do filme vai entender por que que ele é brasileiro e como ele deve ser brasileiro. Eu adorei, quer dizer, eu fiquei muito emocionada mesmo. Eu acho que em termos de Brasil, de trabalho do Nelson, é um trabalho muito completo, sabe? E principalmente muito amoroso, o filme emocionou muito e a gente fica sempre torcendo para ter mais sangue negro do que a gente imagina ter, sabe? É apaixonante mesmo, pode crer, eu acho que é uma grande obra do Nelson, uma muito grande mesmo, é um grande barato. O Cacau, o primeiro livro do Jorge Amado. Dona Flor e seus dois maridos. Fora de foco. Júpiabá. Fora de foco. Dieta do Agreste. O amor do soldado. Os pastores da noite. O amor do soldado. Boa tarde. O amor do soldado. O amor do soldado. O amor do soldado. It's bad I how I long to be You make my life so glamourous You can bring me coffee in euros Wonderful marvellous That you should care for me Wonderful marvellous You should care for me Hopefully nice it's bad I how I long to be You make my life so glamourous You can bring me coffee in euros You can bring me coffee in euros Wonderful marvellous That you should care for me You can bring me coffee in euros You can bring me coffee in euros You can bring me coffee in euros Carlos Bastos, pintor baiano, pintor barroco baiano por excelência Antônio Pizanga, atu e cineasta Os dois se encontram aqui na bésbola O deus negro e o diabo louro Duas materializações mágicas da Bahia no lançamento do tieto do Jorge Amado Com a palavra dos dois se encontram Depois de muito tempo de frango e de alas Eu conheci ainda há muito tempo, calma Desde pequena Desde pequena É É Então vocês frequentam o mesmo candomblá? Ah, nós estamos da mesma rata Agora só uma coisa, você fez o livro, a capa e eu não fiquei por fora não, eu fiz os pastores Me deu muito tempo pra fazer a capa A tieta e eu fiz 6 tieta 6 tieta, né? É, foi escolhida essa É, você fez 6 versões É, o livro é dedicado a você, né? Você teve alguma... É, um dos dedicados sou eu, né? E é o primeiro livro do Jorge que você faz capa, você fez outras também, né? Estou fazendo um livro agora pra ele pra sair em setembro Pra sair em setembro, né? Tem outra capa com 100 desenhos É, e você concorda com essa classificação de que... De que você é um pintor barroco tropical? Todo baiano é barroco, né? É, um pintor barroco de que burguês Ok Esse é Gramiro de Matos, um dos mais importantes jovens escritores do novo romance brasileiro E está aqui presente no lançamento de tieta Gramiro, rapidamente você pensa aí do Márcio Jorge É o maior romancista latino-americano Aqui, como você falou, o cara conseguiu unir o realismo socialista com o realismo mágico Na linha de Gregório de Matos E de um pensamento maior da cultura brasileira Iniciada também com o Mário de Andrade Quer dizer que você acha que qualquer revolução literária no Brasil Não pode abandonar as raízes de Jorge Amado? É claro que não Jorge Amado, pra mim, é... Um autor que... Exige da gente, os jovens escritores brasileiros Dar uma perspectiva mais avançada Em termos assim, de conseguir uma técnica de linguagem que aborde mais os problemas políticos, históricos e sociais do Brasil Dentro da perspectiva que ele fez De uma literatura democrática e popular Não populista nem direitista elitista Tá bom, a opinião do Gramiro de Matos sobre Jorge Amado É... Edmundo Muniz, escritor, jornalista, filósofo, historiador Um baiano ilustre, como diz o Jorge Amado E... Edmundo, você poderia dar uma... Uma contribuição ao... O atual debate literário brasileiro entre José de Alencar e Machado de Assis Há quem considere a literatura de Jorge Amado uma literatura suja Indigna das letras do Machado Você que acha disso? Qual é a sua verdadeira opinião sobre Jorge? Acho essa concepção um absurdo O Jorge é um romancista tão importante quanto José de Alencar e Machado de Assis foram a sua época Ele reproduz exatamente as ideias, os pensamentos, as emoções do Brasil atual Sobretudo da Bahia No qual ele é um dos... O mais ilustre representante nas letras... Nas de suas letras O que é que você acha então desses críticos que dizem que a literatura dele é sujo? O que é que é sujo e limpo na literatura? Sujo e limpo é quando a gente luta pela liberdade Sujo e limpo é quando a gente luta sujo e limpo houve um erro no que eu quis dizer Sujo e limpo são aqueles que acusam Jorge Amado porque são os que lutam contra a liberdade Opinião do Edmundo Muniz sobre Jorge Amado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Talvez no canal Talvez no canal você veja mas não agente o moço Não porque não No geral eu espero que muitas vezes eu não vou guardar para a mulher Olha tem uma reportagem aqui também cuidado para não cair É uma forma grande para a mulher Muito obrigado Minha mulher Minha mulher Minha mulher Facça para casa aí Estou louca para que chegue para a mulher Sim Para quem fala Eu estou contente que posso agora ler em português. Ainda bem. É Susan. Não, é Susan. É seca, é? É. Eu li em seca o primeiro livro. E a outra seca aqui é pouquinho. Agora já posso em português. Muito bem, estou contente. Obrigada. Obrigada. É um prazer. Estou chegando agora também. Abre o azul um pouco. Eu não vi, está aberto. Luz. Mais de mil. Mais de mil. Mais de mil. O que você quer? Uma hora aí. Olha o som lá no Jorge. Vai tirar o livro. Você está aí, Galão. Claro que eu filmo uma história mesmo. Uma hora a pagar. Uma hora a pagar. Pode botar com simpatia. Pode? Pode botar com simpatia o Pereira Jorge. Não é, mas de mil. Mais de mil. Mais de mil. Mais de mil. Mais de mil. Boa! É isso aí! Você olha o livro. Faz tudo em torno para sete. Faz tudo em torno para sete. Faz tudo em torno para seteiro. Você está vendo o livro? Vamos lá! Bele de todos os amigos. Amém. Amém.